Eu chamo agora o Douglas Izzo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT a São Paulo, para a gente conversar sobre essa mobilização para a greve amanhã. Douglas, obrigada por nos atender. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar dialogando com a população do Estado de São Paulo através da TVT. Queremos mais detalhes. A mobilização, a paralisação já está certa, então foi definida na sexta-feira, tudo certo. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre as principais reivindicações, é uma paralisação contra privatizações, e falar um pouquinho de quem está participando dessa paralisação. Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, destacar que essa grande mobilização do dia 28 é uma mobilização histórica, que envolve as empresas que estão na mira da privatização do governo, a CPTM, o metrô, a Sabesp, e que também envolve serviços públicos estaduais, em especial da educação. A educação vai estar paralisando as suas atividades no dia 28, porque o governador apresentou um projeto na Assembleia Legislativa para mudar a Constituição do nosso Estado, diminuindo os recursos que são investidos na educação, que hoje são 30%, diminuindo para 25%. Então, a educação também vai fazer paralisação. E a nossa luta, a luta do povo de São Paulo, de movimentos sociais, de movimento estudantil, de trabalhadores da iniciativa privada, trabalhadores públicos, estaduais, municipais e federais, contra as privatizações do metrô, privatização da Sabesp, da CPTM, e que, no entendimento de trabalhadores e trabalhadoras, nós vamos... Aprovado uma situação como essa, nós vamos ter sérios problemas na CPTM, no metrô, aqui no Estado de São Paulo. Haja vista o que aconteceu com a via, na verdade, a gente chama de imobilidade, porque todos os dias nós temos problemas aí nessas linhas que foram privatizadas e a população que é atendida ou que deveria ser atendida de uma forma decente sofre com as constantes panes da via imobilidade. Douglas, há uma proposta, inclusive, em relação ao metrô e os trens, de catraca livre. Vocês sempre colocam essa possibilidade para o governo do Estado, para não prejudicar a população completamente. O que tem em relação à discussão sobre isso? Então, nós colocamos para o governo essa proposta de catraca livre, inclusive, na última greve do dia 3, ele aceitou e depois voltou atrás, né? Um governo mentiroso, né? E até agora, o governo, ele não se posicionou a respeito da proposta que foi apresentada, tanto na CPTM quanto no metrô, e nós estamos aguardando que o governo, ele se posicione a respeito dessa proposta que nós apresentamos para ele. Como vocês têm sentido a população? Porque eu fico com a impressão, na última paralisação, que a população compreende muito bem que a privatização vai prejudicar a vida de quem usa esses serviços públicos. Então, não haviam tantas críticas quanto antigamente sobre a paralisação de serviços. É uma compreensão real? Vocês têm essa percepção? Então, você sabe que, e aqueles que estão nos assistindo, sabem que nós fizemos um plebiscito popular. E nesse plebiscito popular, a gente já teve essa percepção de um apoio muito forte da população. Então, o que acontecia no passado, onde criou-se uma narrativa de tudo aquilo, de todo o serviço público que é operado pelo Estado, não funciona, e o que é operado pela iniciativa privada, funciona bem, essa, principalmente, depois da privatização do setor elétrico, onde foi oferecido melhoria da qualidade e queda no preço das tarifas, ficou muito claro para a população que piorou, inclusive os temporais que aconteceram agora no mês de outubro aqui em São Paulo, deixou mais claro essa situação, que a empresa é inoperante e cobra caro. E também a privatização da via imobilidade, ela também reforçou essa percepção da população. Então, nós temos absoluta certeza, inclusive a gente faz, viu, Thalita? Nós somos contra a privatização e nós fazemos um desafio para o governador. Vamos estabelecer um debate com o povo de São Paulo e vamos fazer um plebiscito oficial. Nós fazemos esse desafio ao governador do Estado, governador que, inclusive, mente, porque não estava no programa de governo do Tarcísio, que ele iria privatizar a Sabesp. O que ele apresentou no debate, no debate com o candidato Haddad, que ele faria um estudo, e a partir desse estudo ele decidiria se faria ou não a privatização da Sabesp. Na verdade, ele fez o estudo de uma empresa, uma empresa tabajara, e com dados, com muitas falhas, poucos elementos, e agora aponta aí para a privatização e, inclusive, passando o trator sobre a oposição lá na Assembleia Legislativa, porque ele não passou esse debate nas comissões, ele fez o Congresso de comissões para jogar esse projeto já para debate e votação no plenarião. Então, nós temos confiança que a população e a percepção que a população é absolutamente contra a privatização e tem consciência que a privatização vai trazer prejuízo no atendimento à população do Estado de São Paulo. Douglas, então, vamos informar para a população? Amanhã, então, desde as primeiras horas de funcionamento, metrôs e trens parados e as escolas, então, estaduais também, é isso? Exatamente. Amanhã, a partir das 14 horas, inicia a grande concentração de um ato lá na Assembleia Legislativa. Nós teremos, inclusive, os professores municipais farão uma grande mobilização em frente à Assembleia, em frente à Secretaria Municipal de Educação, lá na Bortes Lagoa, e caminharão até a LESP. E as demais categorias que vão paralisar suas atividades irão para a Assembleia Legislativa construir esse grande ato. e hoje, à tarde, nós teremos uma Assembleia Popular, unificada, dos setores que vão entrar em greve amanhã, e uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir os impactos da privatização na cidade e no Estado de São Paulo. Perfeito. Douglas, mais algo a complementar? Alguma informação importante para a população de São Paulo ou sobre as reivindicações? Quer complementar com algo? Eu acho que complementar dizendo sobre a nossa greve, a greve dos trabalhadores do metrô, dos trabalhadores da ferrovia, da Sabesp e da educação é uma greve como foco à defesa de um serviço público de qualidade e de uma tarifa justa. porque privatizando esses serviços, o que nós teremos aí é a ganância de empresários que vão cobrar uma tarifa alta e que vai rebaixar a qualidade desses serviços que são prestados à população. Então, nós estamos indo à rua pesa de serviços públicos de qualidade para o povo de São Paulo.